E aí, DJ Escolhidos! Sentiram a minha falta? É o Patamon que está de volta! Depois de um bom tempo sem produzir nenhum conteúdo novo aqui no canal, nós finalmente conseguimos preparar um vídeo para dar mais algumas explicações sobre o nosso sumiço e tirar de uma vez por todas algumas dúvidas sobre a continuação da nossa geração Digimon aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu vou responder o porquê de termos sumido por tanto tempo. Explicar por que eu desapareci, o site ficou parado, essas coisinhas, sabe? Enfim, vamos dizer para você se o canal realmente acabou e falar sobre o futuro da nossa comunidade totalmente dedicada a Digimon. Vamos começar? Nosso último vídeo foi postado há mais de 4 meses. Olha só para você ver como tem tanto tempo. A nossa pequena explicação de como os Digimons são criados foi publicada no dia 16 de outubro do ano passado e desde então nós desaparecemos misteriosamente não apenas aqui do YouTube como de todas as outras redes sociais sem dar muitas explicações a vocês. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas em nome de todos aqui do canal por essa falta de comprometimento com as pessoas que acompanhavam e apoiavam as nossas publicações. Apesar de não sermos um canal tão grande, eu sei que tinham muitas pessoas que esperavam por nossos vídeos e que sentiram falta do nosso conteúdo durante esse tempo e de mim, é claro. Agora eu vou tentar explicar o motivo da gente ter parado e o porquê de termos voltado logo hoje. Bom, antes eu tenho que falar que a nossa geração Digimon está completando 10 anos de vida. Começou tudo no dia 24 de fevereiro de 2009. A nossa GD naceia como um blog totalmente dedicado a conteúdo de Digimon. Em uma época em que a internet era totalmente diferente do que é hoje. Dando processo, por exemplo. Nosso blog ficou famoso por trazer notícias da franquia, fazer quadrinhos originais, como a nossa fazenda Digimon. E principalmente, por disponibilizar muito conteúdo pirata para download. Isso mesmo, pirata, hein? Hoje em dia a gente não faz mais isso não. Não vamos fazer falsa modéstia aqui, mas na época nosso blog era até bem famosinho. Tínhamos uma excelente posição na primeira página do Google quando se pesquisava por Digimon e recebíamos centenas de milhares de visitas diárias. Isso até meados de 2012, quando recebemos o nosso primeiro back. Não sei se vocês lembram, mas esse ano ficou famoso pelo fim do mega upload e por algumas mudanças nas diretrizes do Google que praticamente mataram todos os sites que disponibilizavam conteúdo pirata para download. Perdemos quase três anos de upload de conteúdo de Digimon com o fim do mega upload e graças às mudanças do Google, nós deixamos de aparecer em todas as pesquisas. Nessa época, estávamos acompanhando a exibição japonesa de Digimon Cross Wars e com o seu fim, não tínhamos mais ânimo para continuar atualizando o blog. Por isso, ele acabou morrendo. Ficamos offline por quase dois anos, até que em 2014, com a estreia de Digimon Cross Wars no Cartoon Network brasileiro, nós nos sentimos empolgados novamente para juntar a comunidade de Digi escolhidos na internet e apoiar a volta do anime na TV nacional, chamado de Digimon Fusion. Nessa época, as páginas do Facebook estavam em alta e vimos nela uma oportunidade de voltarmos à ativa. Então, nossa geração Digimon renasceu das redes sociais e, pouco a pouco, fomos nos adaptando a essa nova era da internet até chegarmos aqui no YouTube, onde nós sim. Porém, a internet está sempre em constante mudança e quem não se adapta a elas acaba ficando para trás. E no ano passado, sofremos nosso segundo tombo. Não sei se todos ficaram sabendo, mas no final do ano passado foi aprovada no Parlamento da União Europeia, uma nova lei de direitos autorais em redes sociais. Eu não vou me aprofundar muito nela, mas, em resumo, eu posso dizer que ela dá direito aos detentores dos direitos autorais de processar em plataformas como YouTube, Facebook e Instagram, entre outras, por conta de vídeos, áudios e até imagens protegidas por direitos autorais, que seus usuários postam constantemente em suas contas. Usando o nosso canal como exemplo, essa lei deu direito à Toei Animation de processar o YouTube porque nós usamos alguns trechos do anime e imagens dos personagens nos nossos vídeos. Desde então, o YouTube vem sendo mais duro com conteúdos que não sejam 100% originais. E diversos canais estão perdendo a monetização, ou até mesmo o próprio canal por incluir alguns vídeos ou imagens de terceiros. E convenhamos que nosso canal só tem isso. Usamos diversos trechos dos animes de Digimon e várias imagens de personagens para ilustrar explicações. E nem poderia ser diferente, não é mesmo? Seria impossível explicar sobre qualquer mitologia ou personagem da série sem mostrar a imagem deles. Apesar disso, aqui nós sempre tivemos a preocupação de não infringir os direitos autorais e até agora nenhum dos nossos vídeos foi notificado pela Toei Animation ou qualquer outra empresa responsável pela distribuição de Digimon. Sempre usamos trechos curtos do anime até porque sabíamos da existência do uso aceitável de conteúdo que é quando você pega insertes curtos de materiais de diferentes origens para criar um conteúdo totalmente novo. Porém, mesmo não tendo notificações, o YouTube praticamente matou o nosso canal nos acusando de conteúdo duplicado. Isso aconteceu em outubro do ano passado e perdemos o direito a diversas ferramentas da plataforma e quase tivemos o canal deletado, infelizmente. Ainda tentamos continuar postando, mas perdemos o alcance. Nossos últimos vídeos estavam tendo poucas visualizações. Eu confesso que eu fiquei muito triste e desanimado em continuar adiante, principalmente desmotivado em fazer novos vídeos para um canal que poderia desaparecer a qualquer momento. Desde então, temos pedido que o YouTube reavaliasse o nosso conteúdo, porém, eles continuavam acusando como conteúdo duplicado. Mas sejamos sinceros, né? Nosso canal utiliza conteúdo de terceiros em todos os vídeos e ainda por cima tem uma marca registrada como título. Acho que fica meio difícil passar alguma credibilidade, principalmente nessa onda de direitos autorais. Porém, nem tudo está perdido. No começo desse mês, após mais um pedido de reavaliação, o YouTube finalmente tirou a notificação de conteúdo duplicado e liberou todas as ferramentas para que continuássemos a postar vídeos aqui no canal. Mas todo esse tempo parado nos serviu como lição para reavaliarmos também a própria existência da geração Digimon e como poderemos continuar existindo em uma internet em constante mudança. Chegamos a duas opções. Acabar definitivamente com a comunidade e evitar problemas ou até mesmo processos futuros, ou nos adaptarmos mais uma vez às mudanças e nós decidimos digievoluir. Infelizmente, não estamos mais em 2009, onde as comunidades de fãs podiam ter liberdade para compartilhar conteúdo entre si sem arranjar algum tipo de problema. E sejamos honestos, a marca Digimon não nos pertence e a Toei tem todo o direito de proibir ou permitir que outras pessoas usem a sua imagem. Então, por mais que a gente ame os nossos queridos monstrinhos digitais, é necessário que todos nós nos afastemos um pouco dele para que possamos continuar falando deles. Parece contraditório, né? Mas até que faz sentido. Infelizmente, não podemos mais continuar pagando um domínio que tenha uma marca registrada. E para evitar problemas, decretamos hoje o fim do geração Digimon.net. O blog não recebia mais tantas visitas e o conteúdo estava bem desatualizado. Então, não faz sentido manter algo que está praticamente morto e que provavelmente nos dará problemas no futuro. Nosso conteúdo também será mais diversificado. Claro que continuaremos falando de Digimon, acompanhando os lançamentos e fazendo aquelas explicações que todo mundo gosta. Mas acho que chegou a hora de ampliar sobre o que falamos para evitarmos sermos taxados como um canal de conteúdo duplicado. Sinceramente, nós não temos problemas em perder monetização pelos vídeos, por usar imagens ou trechos de Digimon. Mas não queremos perder em hipótese nenhuma o canal e todos os vídeos que deram um trabalho enorme para fazer. Então, se falarmos de mais assuntos de outras séries, desenhos e animes, pode até ser que tenhamos vídeos desmonetizados, mas pelo menos teremos menos chances de perder todo o canal. Então, para continuar falando de Digimon, teremos que falar menos de Digimon. E por fim, a maior e mais difícil mudança de todas que será tirar Digimon do nome. É isso aí. Não sei muito bem como a gente vai fazer isso e nem se vai ser possível. Porém, em algum momento isso vai ter que acontecer. Infelizmente, nós não sabemos se essas mudanças surtirão efeito ou se depois de tanto tempo parados, nossos vídeos continuarão tendo público ou alcance. Mas não custa nada tentar. Pode ser que amanhã o canal seja novamente bloqueado ou até mesmo excluído ou tome um rumo totalmente diferente da proposta inicial. Mas isso são os riscos que corremos quando nos arriscamos. De qualquer forma, eu só posso dizer que esses 10 anos foram uma ótima aventura e que independentemente do canal continuar ou morrer, estarei sempre acompanhando de alguma forma ou outra Digimon com vocês. Aconselho que todos que nos assistiram até aqui nos sigam também no Facebook, Twitter e Instagram porque nunca se sabe, não é? e que se inicia a partir de agora uma nova era para a nossa GD. e até aqui. E aí oi 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 Obrigado.